Perdidos. É isso, Mary Poppins? Desesperados. Olha, eu não sou nenhum especialista. Mas toda vez que eu perco o caminho, eu procuro a luz que brilha pra me guiar. Esgubene. Taca-lhe, Mary Poppins? Beznadejno. Ei, não sou um especialista. Não, com esgubem a pátria, bich, puttersil, svetlina, dame, vodi. Perdi. Você é verdade, Mary Poppins? Totalmente, eu creio. Bem, eu não sou um especialista, mas quando eu não encontro mais meu caminho, eu procuro sempre uma pequena luz para me guiar. Co que? E você, Mary Poppins? Eu sou um especialista. Eu não sou um especialista, mas quando eu não me falo, eu procuro um som, que eu deixo me ver. Fale-ví? O que, Mary Poppins? Eu acho que sim. Tchê, eu sou um especialista. Mas quando você quer dizer, Sakira, tem um pequeno luz que eu não encontro. Fale-ví? Fale-ví? Fale-ví, Mary Poppins? Hopelessly. Bom, eu não sou um especialista. Mas se eu não me falo, eu procuro um um pequeno luz para me guiar. Não é? Não é? Você está em exuxo, não é? Acho que sim. Não, se você não vê. Quando eu estou em exuxo, eu encontro uma pequena opa-síquia. Verde? É verdade, Mary Poppins. Espírito. Bem, eu não sou um experto. Mas se eu não me esqueça, então eu sempre um luz que pode me levar. Perdeu. Vão realmente, Mary Poppins? Eu não sou um experto. Mas quando eu perco meu caminho, eu sempre procuro uma pequena luz para me esclare. Você está em exuxo, Mary Poppins? Você está em exuxo? Você está em exuxo? Eu não sou um experto. Mas quando eu perco meu caminho, eu sempre procuro uma pequena luz para me esclare. Verde? É verdade, Mary Poppins? Espírito. Eu não sou um experto. Mas quando eu me perco meu caminho, eu me perco meu caminho. Você está em exuxo? Você está em exuxo, Mary Poppins? Você está em exuxo. Você está em exuxo. Você está em exuxo. Você está em exuxo, mas eu vou fazer uma pequena luz para você. Você está em exuxo? É verdade, Mary Poppins? É verdade? É verdade. Mas quando eu perco meu caminho, eu vou ter uma pequena luz para você. Você está em exuxo? Você está em exuxo, Mary Poppins? Não é exuxo. É verdade, eu sou não um experto. Mas quando estou perdido, eu vou buscar uma luz que seja minha guia. Você está em exuxo? Você está em exuxo? Você está em exuxo? Eu estou em exuxo. Eu estou em exuxo. Eu estou em exuxo. Eu estou em exuxo. Você está em exuxo? Muito bem. Eu sou um expert. Eu sou um grande que eu estou fazendo isso. Você está fazendo isso? Você realmente vai para o Pappins? É isso aí. Eu não sei. Eu não sei. Mas eu estou fazendo isso. Eu não sei. Mas eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Então, eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Você está fazendo isso. Eu não sei. Eu estou fazendo isso. Mas quando eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Você está perdido? Também está Mary Poppins. Você está perdido? Eu não sou propriamente perdido. Mas sempre que eu me sinto perdido, eu estou fazendo isso. Você está perdido. Isso é Mary Poppins. Você não pode. Eu não sou eu expert. Mas quando eu estou perdido, eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Vamos, você está perdido? Eu estou perdido. Eu estou perdido. Eu não sou eu expert. Mas quando eu perdido, eu tento ir para o mundo. Eu sempre vou ver. Você está perdido? Eu estou perdido, Mary Poppins. Eu não sei. Bem, eu não sou um experto, mas eu digo que estou tratando de fazer uma coisa para dar uma espécie de coquetagem. Você está perdida, Mary Poppins? Sem remédio. Bem, eu não sou um experto, mas se eu alguma vez me perdia, eu procuraria uma luz que me guia. Fale, senhor. Eu não iria Mary Poppins. Fale comédia. Sim, você não é um experto. Mas eu não iria para mim, então eu procuraria uma luz que me guia. Você está perdida, Mary Poppins? E como é? Eu não sou um especialista, mas se eu conseguiria uma luz que me guia. O que é? E o que você está, Mary? Você está perdida. Bem, eu não sou um especialista. Então, quando eu me guia o caminho, então eu procuraria uma luz que me guia.